São José Rogai por nós, que recorremos a vós São José, rogai por nós, que recorremos a vós Vamos juntos pedir com fé na presença do Espírito Santo Formando um mutirão de oração, composto por filhos e filhas de São José Em todo o Brasil, por nossas necessidades e graças São nove dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja Nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças Enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais Dívidas e saudade daqueles que se foram Hoje, segundo dia de nossa novena perpétua, pediremos por nossas famílias Nesse segundo dia dessa abençoada semana Nós nos encontramos abençoando as famílias Também segundo dia do nosso ciclo novenário Dia de mergulharmos em todos os sinais Para aprofundarmos a nossa fé E a riqueza dos dons que vem Por ocasião desta semana abençoada Nós estaremos aqui todos os dias Fazendo essa companhia sincera, amiga Lembrando os nossos grandes motivadores Em Jesus Cristo, em Nossa Senhora, em São José E percorrendo esse caminho com o Cristo Nas suas dores, lembrar também a sua misericórdia Então, nessa segunda-feira, rezando pelas famílias Pedimos a benção E queremos entender esse grande sentido da benção Para as nossas vidas Que vem lá desde Abraão Agora a gente vai agradecer Para depois dar continuidade a esse momento Agradecer você Pelo qual e pela qual Nós estamos aqui Cantinho da Gratidão Mais um momento de gratidão Quando eu chego aqui no cantinho Para agradecer cada um e cada uma Que faz parte da nossa vida Que é o nosso patrono A nossa patrona Que nos ajuda mensalmente E muitas vezes com o seu sacrifício Faz a benção de Deus Inclusive aliviar o sacrifício De tantos e tantos irmãos Que precisando dessa palavra Contando com ela Estão conosco todos os dias Mesmo você que nos assiste só pelo Youtube Em função dos seus horários Você que nos ouve só pelo podcast Também pode ligar no 0 Operadora 11 42 00 80 80 E dizer, olha Entregue essa intenção Que é uma intenção que eu quero Que Padre Márcio Tadeu leve a São José Todos os dias na novena E a gente vai estar fazendo isso Vamos lá então Agradecer aqueles que nos ajudam Nessa missão De Marília No interior de São Paulo A Lucilene da Silva Cardoso Obrigado Lucilene Pelo seu apoio Pela sua providência Para essa novena E ela diz assim Padre Márcio Peço a São José Uma benção Que as minhas dívidas Sejam diminuídas Obrigado Pelas suas lições Estou disposta a mudar Peço bênçãos e gratidão Olha Lucilene Sempre é uma coragem muito grande A gente mudar de vida A gente tomar posse da palavra de Deus Porque quando a gente toma posse Lucilene A gente vê as coisas se transformarem É milagre sim que acontece Vamos agora agradecer Olha lá Estreito No Maranhão Estreito é uma cidade do Maranhão E lá de Estreito É uma patrona A Antônia Pereira Viana Dona Antônia De Estreito No Maranhão Muito obrigado Estamos rezando pela senhora E ela diz assim Eu quero pedir Padre Márcio Orações Pela minha família Pelo meu esposo Antônio Pelos meus filhos e netos Que Deus abençoe Esse projeto Tão lindo Que espero Contribuir Cada vez mais Olha que coisa mais linda Antônio Obrigado Isso emociona a gente Porque a disposição em servir a Deus A disposição em estender a mão Muitas vezes Sem nenhuma timidez Pedindo que você nos ajude É este sinal Este sinal de graças que acontece De bênçãos que são realizadas Pela intercessão de São José Vamos lá Padre Pega o meu nome Olha lá Cortês No Pernambuco A Maria José da Silva Ela está dizendo assim Peço por minha saúde Paz Proteção A todos da minha casa E também Ao Padre Márcio Tadeu Olha aí Que obrigado Pela sua oração Eu consagro Toda essa semana E a minha vida toda São José Contra todo mal Olha que bênção Maria José da Silva Lá de Cortês No Pernambuco Nossa gratidão Pela sua ajuda Pelo seu carinho A gente vai encerrando por aqui Vou fechando aqui A nossa Abençoada Urna Que tem o nome De todos os nossos patronos E patronas E dizendo pra você Torne-se também Um patrono Uma patrona Dessa novena Ligando 0 operadora 11 42 00 80 80 Até pra dizer Você pode ligar Que olha não tem condição De ajudar agora Mas eu quero que o Padre Márcio Reze Pela minha dificuldade financeira Eu quero que ele Interceda por mim Eu tenho certeza Que São José Tem uma graça Pra tua vida Não é à toa Que Santa Tereza Diz Olha não há nada Que pedimos a ele E saímos de mão vazia Nada Que seja em vão Colocado Na intercessão De São José Que de fato Não aconteça Vamos rezar Porque trem bom é rezar Oração inicial Vamos dar início A esse momento De espiritualidade Profunda De oração Dessa abençoada Novembro Momento de graça Aqui No canal da família Em o nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Vim de Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis E acendei neles O fogo Do vosso amor Enviai Vosso Espírito E tudo será criado E renovareis A face da terra Oremos Ó Deus Que instruísse os corações Dos vossos fiéis Com a luz Do Espírito Santo Fazei que apreciemos Retamente Todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre Da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Ó glorioso São José A quem foi dado O poder De tornar possíveis As coisas Humanamente impossíveis Vim de nosso auxílio Nas dificuldades Em que nos achamos Tomai sob vossa proteção A causa importante Que vos confiamos Para que tenha Uma solução favorável Ó São José Muito amado Em vós depositamos Toda a nossa confiança Que ninguém possa Jamais dizer Que vos invocamos Em vão Já Que tudo podeis Junto a Jesus e Maria Mostrai-nos Que vossa bondade É igual ao vosso poder São José A quem Deus confiou O cuidado Da mais santa família Que jamais houve Sede nós Vos pedimos O pai E protetor Da nossa E impetrai-nos A graça De vivermos E morrermos No amor De Jesus E Maria São José Rogai por nós Que recorremos A voz A palavra de Deus A palavra de Deus E tu serás E tu serás Em meio E assim O anúncio Do nascimento Do nascimento De Isaac Lembrar o que é A benção É lembrar o que é missão Hoje em dia E eu sou do tempo Que começa a perder o seu sentido O que acontecia É igualmente alimentados juntos É esta unidade Que fez Israel Ser o que é Até hoje Quando depois de 4 5 mil anos Dessa história Israel Permanece unida Fundou Há pouco mais de 80 anos Um estado Resgatou E aí Apesar de todas as guerras E de todas as opiniões Que a gente tem Ainda É unida Em torno Do seu pai Abraão Em torno De Jacó Em torno De Israel A qual ele tornou E pai Desta nova nação Assim Quando nós falamos De benção No passado E ainda hoje Nós dizemos Eu estou de acordo Com a tua vontade Para a minha vida Olha Quando eu peço A benção ao pai Sua benção ao pai Eu estou de acordo Eu digo amém Para a tua vontade Na minha vida E a vontade de um pai É que um filho Seja feliz Próspero Tenha fé Isso é o pedido de benção Que nós fazemos E olha que hoje Nem para nós padres Se pede mais benção Tem algumas pessoas Que até me chamam Pelo nome Eu falo assim Uai Você é meu parente Você tem liberdade Você E nem os meus parentes E aqui eu falo Tão bem do pai Toninho E dos meus dois pais Principalmente As mães um pouco Mais relutantes Mas os pais Desde a minha ordenação De fato Eles nunca mais Me chamaram Pelo nome Ou seja Toda a devoção E respeito Que eu tive Por ele Em todos os dias Da vida Os chamando de pai E pedindo a benção Quando eu me tornei Um sacerdote Se voltou para mim E esse era o recado Que eles me davam Você aprendeu E agora O teu sacerdócio Mesmo você Continuando mais novo E meu filho É o que quero Que reja A minha vida É a benção É a tua vontade Na vontade de Deus Que eu busco Acho que a gente Precisa até refletir Mais vezes E às vezes Fazer um ciclo inteiro Só falando de benção Na igreja Na família No trabalho E assim por diante Vamos rezar com São José Na firmeza desse dia E buscando A sua benção Ou seja O seu propósito Que é o propósito Do seu filho E nosso Senhor Jesus Cristo Para as nossas vidas Oração a São José Amado Pai São José Acudinos em nossas tribulações E tendo implorado O auxílio De vossa Santíssima Esposa Cheios de confiança Solicitamos também O vosso cuidado Por esse laço sagrado De amor Que vos uniu A Virgem Imaculada Mãe de Deus E pela ternura paternal Que tivestes Ao Menino Jesus Ardentemente Nos suplicamos Que lanceis Um olhar favorável Sobre os filhos Que Jesus Cristo Conquistou Com o seu sangue E nos ajude Em nossas necessidades Com o vosso auxílio e poder Protegei Ó providente Guarda A família Do divino Pai eterno O povo eleito De Jesus Cristo Afastai Para longe de nós Ó Pai amantíssimo O erro E o vício Assisti-nos Do alto do céu Ó nosso fortíssimo Baluarte Na luta Contra o poder Das trevas E assim como Outrora Salvar-se da morte A vida ameaçada Do Menino Jesus Assim também Defendei agora A Santa Igreja De Deus Das ciladas Do inimigo E de toda A diversidade Amparai a cada um De nós Com o vosso Constante cuidado Afim de que A vosso exemplo E sustentados Com o vosso auxílio Possamos viver Virtuosamente Morrer Piedosamente E obter no céu A eterna Bem-aventurança Amém Maravilhas do céu Gostaria de dar O testemunho Da minha avó Dona Vicentina Medeiros No dia 25 de abril Ela foi internada Para fazer Uma cirurgia No joelho E a todo momento Ficou com seu terço Na mão Pedindo a São José Ao Divino Pai Eterno E Maria Para que a cirurgia Ocorresse bem Graças a Deus Tudo deu certo Hoje Cada dia que passa Ela se recupera mais Está andando De um lado para o outro Mesmo com dificuldade Ela fala Que quando puder Quer se tornar Uma filha de São José Como agradecimento Por tudo Não há um dia Que ela não assista Ao Padre Márcio Tadeu E todos os outros Gratidão A Rede Vida Gustavo André Rodrigues Bueno Sorocaba São Paulo Deus Santo Deus Forte Deus Imortal Tenha misericórdia De nós E do mundo inteiro Deus Santo Deus Santo Deus Forte Deus Imortal Tenha misericórdia De nós E do mundo inteiro Deus Santo Deus Forte Deus Imortal Tenha misericórdia De nós E do mundo inteiro Nesse momento De graça Senhor Eu creio Adoro Espero E amo Peço Perdão Para os que não Creem Não adoro Não esperam E não Vos amo E hoje Pedindo a Tua Benção Eu derramo Meu coração Como família Olhando Para as raízes Da minha existência Valorizando-as Mesmo Nas suas Deficiências Porque Se nós Estamos aqui É porque Fomos frutos De uma família E repito As deficiências Também Fizeram ser O que somos Por esses dias Eu conversava Com um filho Pouco contente Com a situação Dos seus pais E dos seus irmãos Um homem forte Bem sucedido Que aprendeu Muitas vezes Nas falhas Do seu Dos seus Né A sua força E eu dizia E você Seria um homem Diferente Se tivesse sido Criado em outro Ambiente Por vezes Não agradecer A Deus Pela grandeza Dos nossos É lembrar Que nunca Seremos grandes Sem de fato Alimentar também A força Radical Ou seja A força das raízes Da nossa existência E é por isso Que eu peço A bênção Agora Para você E para toda Sua família Por extensão Desde os teus Antepassados Aqueles que estão No purgatório E aqueles Aqueles que já Intercedem Pela tua Vida No céu E convido A você Rezar junto Comigo agora Diante de Jesus Sacramentado Jesus amado Permita-me agora Em sua Santíssima E real Presença Invocar o nome Do seu pai Terreno São José Que na vida Teve a graça De acalentá-lo Abraçá-lo E amá-lo Infinitamente Antes de todos Nós Juntamente Com a sua Santíssima Mãe A Virgem Maria Como sabemos Que nenhum Pedido Que ele lhe faça Não lhe será Negado Ao meu Bom Jesus Como seu Sacerdote Invocando agora A poderosa Intercessão De São José Seu e nosso Pai Adotivo Eu lhe peço Por nossas Famílias E todas As suas Aflições E necessidades Que agora Lhes apresentamos Nesse nosso Segundo dia Dessa Santa Novena Que todas Elas Sem exceção Ao meu Jesus Possam Por intercessão De nosso Amado Pai No céu São José Serem acolhidas Em seu coração E atendidas Prontamente Demonstrando Assim O seu amor Infinito Por esse Nosso Pai Adotivo São José Amém Dignai-vos Deus Deus Diante Desta Água Que Lhes apresentamos Aqui no Santuário Da Vida Mas também Em casa Abençoá-la Para que ela Lembre A nossa Benção Radical De sermos Família E desperte E desperte Em nós Esse desejo De novo Pedirmos E darmos A benção Em nome Do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Rezemos Ao poderoso Arcanjo São Miguel Convite Ó Nessa Segunda Feira Santa Nós estamos Aqui Já quase Para encerrar O nosso Abençoado Mês Dedicado A São José E eu quero Uma ajuda Sua Uma ajuda Para que a gente Possa conseguir Para cada Filho e filha De São José Um novo Filho Uma nova Filha De São José Essa campanha Que a gente Sempre faz Em março É para lembrar O tanto De graças Que São José Tem derramado Em nossas vidas Sobre as nossas Famílias Sobre o nosso Trabalho Sobre as nossas Urgências Por isso Ligue para nós 0 operadora 11 42 00 80 80 0 operadora 11 42 00 80 80 E você que tem condição Desse mês Nos ajudar Eu sei que muitas Pessoas ficam Tristes Porque esse mês Não conseguiram Nos ajudar Que tal você Que pode fazer Um algo mais Apadrinhar Uma dessas Pessoas Também Também Manifeste Esse teu desejo Pelo 0 operadora 11 42 00 80 80 Ou pelo nosso WhatsApp exclusivo 11 9 13 00 90 65 11 9 13 00 90 65 Como você está Vivendo essa Semana Santa É importante São momentos De intensa Graça E de intenso amor No Senhor Então vamos estar Atentos Muito atentos A esses dias Hoje eu ainda te espero Na missa Às sete da noite Transmitida Ao vivo aqui Do Santuário da Vida E amanhã A gente reza Pelo trabalho Nessa terça-feira Dia 26 Eu te encontro Às dez e meia Da manhã E também Às Dezessete horas E trinta minutos Cinco e trinta Da tarde Errei né É cinco horas Falei errado É dez e meia Da manhã E cinco da tarde Lembrando Sempre É importante Que a gente esteja Junto nesses momentos Amanhã Apresentando Os desempregados As pessoas que estão Também Nessa dificuldade Com os seus trabalhos Vamos acolher A bênção de Deus Pedindo que o Senhor De fato Conserve em nós Tudo aquilo que ouvimos E A meditação Da bênção Que vem de Deus Possa ser confirmada Em nossas vidas Pedindo a bênção E querendo que a vontade Do Pai O Divino Pai Eterno Aconteça em nossas vidas Pelo Cristo Nosso Senhor Na ação do Espírito Santo Pela poderosa intercessão De São José O Deus De misericórdia E bondade Que abençoe Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Até mais tarde Ou até amanhã Ou até amanhã Na novena E ninguém Que ninguém possa jamais dizer Que nos invocamos em vão São José São José Rogai por nós Que recorremos a vós São José Rogai por nós Que recorremos a vós Que recorremos a vós Que recorremos a vós